Oh Malhau, oh Malhau, que vida é a tuas O Merido, o Merido, a gente rindo e tinta se ama de um palco O Merido, o Merido, a gente rindo e tinta se ama de um palco Oh Malhau, oh Malhau, que vida é a tuas Quem te veu as marias, oh malhau, malhau, quem te veu as marias, foi um canto cheiro e roupa trintintintinha, que é uma espéria. Foi um canto cheiro e roupa trintintintinha, que é uma espéria. Foi um canto cheiro e roupa trintintintinha, que é uma espéria. Foi um canto cheiro e roupa trintintinha, que é uma espéria. Foi um canto cheiro e roupa trintintinha, que é uma espéria. Foi um canto cheiro e roupa trintintinha.